Olá tudo do TXB1935 galera Mostrando ai agora Um videozão mostrando O que que eu fiz no caminhão E o culpado de tudo é esse ai galera A tampa dele caiu Eu não vi Ai com isso puxou poeira Aqui ó, puxou poeira Ó o caminhão que a poeira faz Vendo pra dentro da turbina A turbina Joga pra dentro do coletor Que automaticamente Passa pelos cabeçote Já jogando a cabeça do pistão Nas camisas Que foi o que aconteceu ai que eu Precisei trocar os kits Só não precisei trocar o pistão em si A camisa Anel Tudo teve que trocar né galera Vocês podem ver ó Que os cabeçote tudo novo Olha lá E esse risco aqui ó É porque? Por causa que isso aqui foi apertado no No torquímetro né Então aqui acho que é 20kg Mais 90 graus Então põe 20kg lá É no torquímetro Aperta e quando apertar os 20kg Aí vão põe No caso esse risco aqui tava de lado assim ó Tava o contrário Eles fazem isso os parafusos pra vão Apertar mais 90 graus Né? Então essa marca aqui foi Coloquei Coloquei Isso aqui ó Que as falas saia Saia né Defletor de radiador Que ajuda a resfriar o motor E Deu um banho no caminhão né Tava precisando ai Agora ai voltou a ficar branquinho Pra usar só o chassi né O chassi Sistema precisar de um produto Pra depois bater Vamo ver como é que ele Como é que ele ficou pegando agora Graças a Deus né galera Conseguimos ai Montar O motor ai Conforme o manual Vamo pôr fogo na máquina aqui Tem grenado Tem grenado Tem grenado Pega bem né galera Só regular só a lenda dele Que tá um pouquinho baixo aqui Que tá um pouquinho baixo aqui Essa luz aqui ó É até O mesmo carro daqui Mercedão viu Ela tá carregando bateria Só que ela precisa de um giro Acelerar um pouquinho Pra ela apagar a luz Quando eu Quando é a primeira vez Que eu ligo o caminhão no dia Eu não gosto de ligar Já acelerar ai Acho que não é bom Mas ai galera Graças a Deus Faltou tá Tá bacana né Coloquei um enganador aqui Coloquei um mentiroso ai né Fazer um barulho Esse Marcador de temperatura Eu já tinha né Eu tô querendo colocar um marcador de pressão do olho Igual a do manômetro Essa aqui é a original dele Ei bom Essa é a original Eu tô querendo colocar igual a do manômetro A do manômetro vai até Acho que é nove ou dez Não sei Porque esse carro na lenta Porque esse carro na lenta No manômetro Ele tava dando Acho que quatro e meio e cinco né Ai aqui como vai até o cinco Ela tá marcando três A luz do ar já apagou Ela apaga quando o ponteiro tá passando no seis Olha lá É agora eu vou acelerar um pouquinho só pra apagar aqui Aí ó Apagou Mas vamos lá ver se a gente ficou pronto Claro Coto dia ficou bacana Tudo pression desses Seninho Porque não adianta galera Por mais que você tá apertado, coisa e tal, é um carro de trabalho. Se você for querer fazer a meia sola, mais pra frente vai te incomodar, vai te dar trabalho. Então, é fazer um trem bom, né? Mas que já fica seguro, já, né? Tá beleza, turma? Vou te fazer um arzinho aqui que eu vou soltar o fio. De ar, porque segunda-feira eu vou comprar outro. Mas como hoje é domingo, hoje eu devo ir pra fila de madrugada, né? Então, eu vou carregar uma segunda-feira, né? Pra ver se a carga é o primeiro horário segunda-feira. E comprar outro filtro de ar. Beleza, turma? Então, eu vou reduzir o perigo do filtro de ar desse carro. E o óleo também, eu vou trocar o óleo... Sem esperar. Esse óleo aqui, eles falam que é até 20 mil, mas eu vou trocar ele com 10, com 8 mil aí. Por causa que, como fez, camisa, esse negócio, é bom você trocar antes, né? Pra não... Pode, pode acontecer de, cara, é o gole em malha, pra baixo e tal. E pra ele não ficar circulando junto com o óleo, você faz a troca aí. Beleza? Isso é indicado pra quando você faz caixa, quando faz diferencial. Você põe o óleo e rodar pouco e substituir o óleo. Né? Pra ver se tem alguma em malha de contato ali, né? Que tem uma atrita e que pode cair mesmo. E... Evitar a futura dos danos. A gente troca o óleo aí, hein? Um pouco mais rápido, a primeira vez. Depois, pode voltar ao período normal de troca. Beleza, turma? E...